Olá pessoal, eu, Glautieri, consultor de vendas aqui da Osaka Semi Novos, vim trazer para você uma super oferta. Yaris Sedan versão XL 1919, com apenas 32 mil quilômetros rodados. Para você que está assistindo a TV do carro, de R$ 89,990, por apenas R$ 82,990. Isso mesmo, só aqui na Osaka Semi Novos, Avenida João Naves de Ávila, 5450. Vem para a Osaka!